A Rádio Comunidade de Covataroma, em Suai, foi em celebra missa quarta-feira sinjas, parco e igreja Nossa Senhora de Fátima Suai-Hateten. Estou agora bispo de Oseja Maliana, se dá uma carta circular ida, hoje para a missa, lhe lhe o tempo quaresma. Mas quase 0 de suposto que o Namibu, pode terあります, teve que ter usado de frente com o rádio com o rádio, na medida que o garam da jejum, na medida que o jogue as escritas que fosse, no rádio com a rádio com o rádio com o rádio, hoje para ir para o ambiente quarta-feira, o caso de uma taxa que o rádio com o rádio com o rádio com o rádio com o rádio com, hoje para ir para o ambiente quarta-feira. Então, o que acontece é que o resultado é que a gente vai ter uma atividade normal. A gente vai ter uma decisão de se ajudar a se ajudar a se ajudar. A gente vai ter uma celebração na missa da Igreja Nossa Senhora de Fatima Suai. A gente vai ter uma celebração na igreja Nossa Senhora de Fatima Suai. A gente vai ter uma celebração na igreja Nossa Senhora de Fatima Suai. A gente vai ter uma espalha e gente vai ter o dinheiro. A gente vai ter um grande apoio. Mas não é para ninguém, não é para ninguém. Quando a gente vai ter um grande apoio para a gente. Então, a gente vai ter o dinheiro do governo. A gente vai ter um somebody. Bo Benaru, Kovalimano, Raiwa, no dar aktu prevenção da Covid-19 liu-liu hudihapara atividade ilegal nebesida dan usida durante nehalo iha area fronteira hanesan iha batu gade, tunubibi motamasin, nomos iha Raiwa